Olha, um ciclista chegou a Rio Verde e ele está evangelizando pelo país afora. Você vai conhecer um pouquinho da história do Pequeno Paulo. Confira aí. E de pregar o Evangelho a todas as criaturas. Esta é a principal filosofia ou mandamento seguido por um dos grandes evangelistas do país. Pequeno Paulo. Se assim, nós podemos chamá-lo. Pequeno, grande homem, ele percorre todo o país andando em uma bicicleta e pregando a palavra de Deus. Assim como a igreja primitiva. E é sobre esse assunto que nós, a partir de agora, nós iremos falar, conversar um pouquinho com o Pequeno Paulo. Assim como ele é chamado. Pequeno Paulo, como que é esse trabalho de evangelização, mundo afora, já percorrendo vários estados e agora pretendendo ir para fora do país? Oi. A coisa igual você já começou. Ide por todo mundo. O principal foco é você ler a palavra de Deus, ouvir a voz de Deus no seu coração e obedecer. E é uma ordem do nosso Mestre Jesus. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E eu fui chamado específico para uma obra. Estou fazendo e obedecendo isso. Ide por todo mundo. E nós todos temos que obedecer isso e de maneiras diferentes. Essa maneira agora foi peculiar. Uma maneira de bicicleta que eu achei fantástico. Que a gente, de carro, a gente entra numa cidade, passa por várias cidades, mas não percebe muitas coisas. Mas de bicicleta a gente consegue captar muito mais as pessoas. O local. Já passando aí por vários estados do Brasil. Sim. Eu sirvo a Deus há mais de 30 anos, mas de bicicleta há um período de um ano. Em Goiás eu comecei a fazer essa rota, essa peregrinação espiritual. De Goiânia para lá de Brasília, voltei para Goiânia. Para lá de Jatai, voltei para Goiânia. De Goiânia desci para Catalão, Minas Gerais, Araguari, Uberlândia, outras cidades. Até chegar em Belo Horizonte. Desci a 0,40 e minha meta era chegar até Copacabana, Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, Copacabana. E desci a Orla Marítima e peguei São Paulo também. Subi várias cidades ali em São Paulo, tudo de bicicleta. E sem condições financeiras nenhuma, só mesmo pela fé. E já sofreu retaliações durante essas peregrinações? Principalmente de pessoas que têm salários grandes e já são envolvidos com o mundo. Aí eu falo a verdade e eles não aceitam. Porque não quer mudar essa estrutura deles, né? E eu não quero mudar estrutura nenhuma. Eu só quero que você que está me ouvindo pare para... preste atenção. O muito ensino, a ciência desse mundo, que eu já tive essa ciência também, mas eu tive que desfazer dentro de mim, da minha mente, porque diante de Deus não é nada isso. O dinheiro diante de Deus não resolve. Você tem que ter um coração verdadeiro e disponível para a obra. Isso é que é o mais importante, Souza. E a ciência desse mundo, ele impede da pessoa ter revelações da palavra de Deus. Para encerrar, você, é claro, durante essas peregrinações, vive de ofertas, doações. Como que é essa trajetória, vivendo apenas de ofertas? No começo era difícil, era estranho, né? Eu falava assim... Eu sou artista plástico e todos podem olhar no meu site algumas telas. E com exposição no Goiás, no Brasil, fora do Brasil. E uma das dificuldades é que, em país de primeiro mundo, você tem uma cultura diferente. O pessoal te recebe de bicicleta diferente, armar tenda é fácil. Para você lavar roupa, tem laundry, lavanderias, que facilita muito. No Brasil, nós não temos estrutura nenhuma. Nem para um trailer, se você tiver um trailer para poder viajar com sua família, nenhum posto de gasolina tem nenhuma estrutura, né? Mas a oferta é maravilhosa. E, de repente, igual hoje, ontem, né? Ontem de manhã, na horário do almoço, eu estava querendo tomar um cafezinho na horário do almoço, sem dinheiro, e de repente, Deus toca no coração de uma pessoa, como tem feito todos esses dias. Você já almoçou? Aí eu falo, não. Ah, então vem que eu vou te pagar o almoço. Aí vou tendo essa graça, essa alegria, né? E, às vezes, eu questionei a Deus. Eu podia trabalhar, eu podia fazer outra coisa. Como Paulo fazia tendas, eu fazia minhas pinturas. Não tenho feito pinturas, não tenho vendido durante todos os períodos, mas Deus tem me sustentado em tudo. Cafezinho da manhã, no almoço, no lanche, no lanche da tarde, na janta e nos locais para dormir, me protegendo e me dando força, que eu ando em torno de 80, 60 quilômetros por dia. Só para encerrar, sua mensagem para o povo que está lhe assistindo nesse momento. Olha, não é a igreja que salva. A igreja foi criada para colocar o homem em harmonia com Deus. Mas, se você realmente quer buscar a Deus, como a palavra fala, buscar a Deus de todo o seu coração, toda a sua alma e todas as suas forças, leia a Bíblia, ouça no coração a voz de Deus e toma uma decisão de obedecer ou não obedecer. Só isso. Pois é, este é o pequeno Paulo, como ele é conhecido. Grande evangelista, tem percorrido vários estados brasileiros e agora, a sua próxima meta é viajar de bicicleta para a Argentina, pregando a palavra de Deus, seguindo o mandamento. Ide e pregai o evangelho a todas as criaturas. Se você quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho do Pequeno Paulo, você pode acessar o site dele, que é o www.pequenopaulo.org. Com reportagens de Souza Filho, imagens de Alessandro Siqueira, TV Rio Verde, de olho na informação. I'm living alone, I remember the gun. When I pass this river, don't come back anymore.